E aí, galera, tudo bem com vocês? Você me vê? Você me ouve? Fala aí um alô, é nóis, um coé, salve. E aí, mano, para que eu saiba que está tudo funcionando, né, que o conteúdo está chegando até você em áudio e vídeo e a gente possa falar um pouquinho sobre as notícias do Cruzeiro, as atualizações, algumas questões que a gente já pode falar, inclusive, sobre a estreia na quarta-feira, né, o Cruzeiro abrindo aí a sua trajetória no profissional, né, na temporada de 2024, Vila Nova e Cruzeiro, os ingressos, inclusive, já estão sendo vendidos, no caso, como o Cruzeiro é visitante, né, não é o Cruzeiro que faz a operação desse jogo, mas o Cruzeiro já está comercializando, inclusive, os ingressos para a sua estreia como mandante, a partida contra o Atletique, né, que será realizada na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, lá no site do Cruzeiro já tem todo o detalhamento aí, né, as prioridades para cada tipo de sócio e tudo mais. Para quem quiser ir ao jogo e não tem sócio, nada, mas quer ir ao jogo, aí tem os setores de arquibancada, né, Portão 1 e 2, que é 60 conto a inteira, 30 reais a meia entrada, o arquibancado especial, que é o Portão 3, 70 reais a inteira e 35 a meia, e esse setor premium aqui é 90 reais a inteira e 45 a meia. Aí eu fiquei me perguntando, né, qual, que setor premium é esse da Arena do Jacaré? Porque eu já estive naquele estágio uma série de vezes, é verdade que tem alguns anos, mas eu não lembro do setor premium nenhum, não, mas enfim, tem essas hipóteses aí, mas quem é sócio torcedor compra com seus descontos, né, da mesma forma que a gente conhece do programa da última temporada, tá? Então, o ingresso para Cruzeiro e Vila, quarta-feira, já está sendo comercializado pelo Vila Nova, e o ingresso para Cruzeiro e Atletique, que é no sábado, 4 e meia da tarde, já está sendo comercializado também, esse feito pelo próprio Cruzeiro, a compra naqueles meios oficiais que a gente já está acostumado das últimas temporadas, certo? Talvez você fique, ô, maluco, o que é live cedo hoje, mais cedo? Primeiramente, porque está armando uma chuva cabulosa ali, que se cair, às vezes pode atrapalhar a internet, luz, vocês sabem como é. E segundo ponto é que hoje tem os crias em campo, né, partidas 19h30, Cruzeiro e Flamengo, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, e eu quero assistir esse jogo e eu preciso também ir à academia, porque agora eu sou uma pessoa, eu estou tentando ser uma pessoa saudável, para não morrer tão cedo. Então, eu falei, não, vou fazer a live mais cedo, para eu ir para a academia, chegar e poder acompanhar o jogo dos crias sem o menor problema, tá? E aí, só para fazer o serviço, né, que eu acho que quem está acompanhando sabe, hoje tem as duas semifinais da Copa São Paulo de Futebol Júnior, tá? 19h30, Cruzeiro e Flamengo, Flamengo e Cruzeiro, partida que vai ser realizada na Arena Barueri, onde o Cruzeiro já jogou as últimas fases, inclusive, né, o gramado parece ter uma condição, eu não vou dizer boa, mas uma condição adequada para a prática do esporte bretão, tá? Quem ganhar, segue adiante, empate, definição nos pênaltis. Inclusive, estava dando uma olhada aqui no site da Betfair, né, porque tem lá as... Dá para você apostar no jogo da Copinha também, para cá, quem vai vencer e tudo mais, e o Cruzeiro está bem favorito, viu? Nesse momento aqui que eu estou fazendo a live, inclusive, a vitória do Cruzeiro está pagando 1.7, que é uma boa cotação. O empate, no tempo normal, está pagando 3.7, que é uma cotação muito boa. E a vitória do Flamengo está pagando 4.5, né, então, assim, realmente a proporção está bem interessante das apostas aí, tá? Se você quiser apostar no Cruzeiro, né, 1.7 já dá um retorno legal. O empate ou a vitória do Flamengo, que não seriam os resultados que a gente deseja, né, estão com cotações também muito boas. Às vezes você é meio do contra, você aposta contra, enfim. Cada um tem seu jeito de fazer uma fezinha, caso queira. Só lembra sempre, né, apostar com responsabilidade para você se divertir. Mas as cotações estão muito boas lá na Badfair, certo? O Yaloi pergunta aqui quantos meses para o shape vir. Todo mundo tem um shape, né? Às vezes a pessoa tem um shape de, sei lá, de uma maçã. Não deixa de ser um shape. O Rafael, já pensou eu ganho um salve do Emerson? Não precisa pensar, Rafael. Um salve, Rafael. Se eu tivesse falado seu sobrenome, de onde você é aqui, seria uma coisa mais simples, né? Mas ficou amplo. Um salve, então, para todos os Rafaéis que torcem para o Cruzeiro. A Sabrina Amaral perguntou onde você comprou esse chapéu. Eu ganhei esse chapéu, na verdade, meu amigo Vinícius Toscano, grande figura humana, mas eu fui comprado ali nas imediações do Mineirão de algum ambulante, claramente. Isso aqui é um chapéu... Eu gosto dessas coisas, entendeu? Eu falo que ele é um chapéu vagabundo. Ele não é vagabundo. Ele é um chapéu de boa índole, né? Mas ele é... Não é um produto de alto custo. Mas ele é bacana demais. Está tudo funcionando, né, galera? Está sim. Agora já deu para ver que está tudo rolando. Em cinco minutos ninguém reclamou. Então vamos para as notícias, que na verdade não são muitas. Primeira notícia, que não é boa, tá? O Lucas Romero provavelmente não vai participar da estreia do Cruzeiro no Campeonato Mineiro na próxima quarta-feira. Por quê? Porque ele está fazendo trabalhos internos. Há alguns dias, inclusive, ele nem foi para o campo, né? Inclusive hoje, pelas imagens que o Cruzeiro divulgou, parece que não foi para o campo mais uma vez. Está fazendo trabalhos ali junto com a preparação física, né? De equilíbrio muscular. Uma questão até parecida com o que a gente viu do Gabriel Verón, né? A questão que o Gabriel Verón já chegou fazendo esse trabalho. O Lucas Romero não. Ele estava trabalhando com os companheiros. Mas provavelmente, né? Como os jogadores são todos monitorados no dia a dia ali, foi identificado que o Lucas Romero precisava de um trabalho específico, até para prevenção de lesões, né? E lembramos que o Lucas Romero estava jogando na Argentina e ele foi para o México. No México, não tem tanto jogo assim, né? É um campeonato que tem 17 rodadas. Depois, um playoff ali, um mata-mata. E o time, normalmente, não chegou, né? As fases mais adiantadas do mata-mata. No primeiro semestre, teve também a Conca Champions, né? Junto com o Campeonato Mexicano. Mas agora, no segundo semestre, o Lucas Romero jogou menos partidas, tá? Então, ele não teve férias. É verdade, ele não teve um período de férias tão completo. Até porque o time estava na disputa do Mundial de Clubes. Mas jogou uma partida só e foi eliminado. Então, o Lucas Romero não estava fisicamente, digamos assim, num estágio tão bom, né? Acho que a gente pode dizer isso. Mas ele não tem nenhuma lesão, tá? É só um trabalho que está sendo feito com jogador de prevenção. E aí, gente, vamos ser racionais, né? Se tem um jogador que você olha e fala assim, opa, fulano aqui tem que dar uma parada aqui, tem que dar uma segurada, ajustar uns parafusos e tudo mais para que ele possa suportar a temporada. A hora é essa, né? É o Campeonato Mineiro, sabe? Então, todo tipo de prevenção aí para que a gente não perca os jogadores, especialmente um titular importante como o Lucas Romero, eu acho que é correto que o Cruzeiro faça. E o Departamento de Saúde, né? Como o clube fala agora, o Departamento Médico, né? Ele está lá para isso, né? Para identificar e não apenas para tratar lesões, mas para preveni-las também, tá? Então, o Lucas Romero está fazendo esse trabalho à parte, deve ficar fora da estreia, talvez para o jogo de sábado ele já tenha condições. Mas aí vai depender de como aconteça, né? O desenrolar dos próximos dias. E amanhã, terça-feira, o Cruzeiro deve divulgar a lista dos jogadores relacionados para a partida de quarta, tá? E a gente já pode ter essa certeza, né? Se o Romero vai para o jogo ou não. No time titular, quem entraria na vaga do Lucas Romero? Tirando por base o jogo treino de semana passada, que o Cruzeiro venceu o Itabirito, o Romero fez uma parte do jogo treino, depois entrou na vaga dele o Ian Lucas, né? O Ian Lucas que fez alguns jogos na reta final do ano passado, que começou o Mineiro do ano passado como titular também. Acho que ele sai na frente, né? Para ser esse substituto do Lucas Romero no time titular, se tivesse que escolher esse jogador por base no que o Larcamon fez no primeiro teste. Aí é aquele negócio, né? Como a gente não assistiu, às vezes o Fernando Henrique, que jogou como volante lá o segundo tempo do jogo treino, né? Ele jogou muito bem. E aí o técnico pode querer começar com o Fernando Henrique, ou sei lá, começar com o Japa ali. Tudo é possível, né? Mas a gente teve, né? Aquele primeiro esboço de time com o Nicolas Larcamon, que tinha apenas dois volantes, né? E aí esses volantes, na minha opinião, podem ser, então, Ian Lucas e Lucas Silva, tá? Mas aí a gente fala mais sobre isso no decorrer da semana, depois da lista de relacionados, né? Quando a gente terá um esboço melhor também de quais são os jogadores aí que o treineiro vai levar para a partida, certo? Então o Lucas Romero está fazendo essa preparação física e esse assunto já está resolvido. Sobre o Lucas Vidalba, né? A gente chegou a comentar brevemente sobre esse jogador, que é um defensor canhoto, ele é zagueiro ou lateral esquerdo, atua no Argentinos Juniors, e o Cruzeiro fez uma sondagem, né? Para ver qual é que é. A última informação que a gente teve, até o Samuel Venansky falou sobre isso, é que não tinha proposta oficial pelo Lucas Vidalba, tá? Mas é um jogador que estava negociando até com o Racing um modelo de empréstimo com opção de compra. Então talvez possa ser uma hipótese para o Cruzeiro trazer, e eu pelo menos gosto muito desse modelo de contratação, é claro que ele não é 100% seguro, que às vezes, tipo, o Neto Moura estava emprestado, jogou muito bem, depois que o Cruzeiro comprou ele não teve o mesmo rendimento, né? Mas aí tem a questão de subir da Série B para a Série A, o próprio Lucas Oliveira viveu algo parecido. Mas, enfim, então o Vidalba é um jogador que o Cruzeiro está interessado, mas parece que não tem nada muito concreto, muito avançado, né? E essa diretoria, ela parece que recuperou isso, né? Durante um período, até em final de ano, assim, a gente via muita especulação, muito nome aparecendo de tudo quanto é lado, parece que boa parte daquilo ali era meio plantado mesmo, né? Tem algumas, de fato, que o Cruzeiro está buscando, assim, e essa do Vidalba parece que é uma que os setoristas conseguiram pinçar aí que o Cruzeiro, de fato, está interessado, mas até o momento não tem nada concreto. Então, me leva a crer que tem outros nomes, né, de defensores canhotos que o Cruzeiro pensa, né? Que possam jogar como zagueiros ou, eventualmente, laterais esquerdas. Então, veremos aí se caminha alguma coisa sobre o Vidalba, como eu já falei na live sábado. Acho que é um jogador interessante, 29 anos, é aquela idade da maturidade, né, que o cara já está pronto, você não vai comprar esse jogador para revender, se você contratar é para usá-lo de forma imediata, mas eu tenho um pouco de dúvida no seguinte sentido, assim, ó. Ele chegaria ao Cruzeiro para ser titular? Se for para jogar com três zagueiros, talvez sim, que aí ele seria um defensor pelo lado esquerdo, papel que só o Marlon pode fazer, né? Tipo um zagueiro canhoto, porque João Marcelo, Juan Santos, Neres, Lucas Oliveira, todos os outros zagueiros que o Cruzeiro tem no plantel, eles são destros. Alguns podem jogar pelo lado esquerdo, mas uma coisa é você jogar pela esquerda numa dupla, outra é jogar num trio. Você precisa ter um cara que faz a saída pelo lado esquerdo, como a gente viu o Eduardo Broch fazer, né? O Zé Ivaldo é destro e pode jogar pela esquerda, ele já jogou assim. Inclusive, quando o Broch não jogava naquele time do Pessoa no ano 2022, normalmente ele botava ali o Giovanni Jesus para fazer a zaga pela direita e invertia o Zé Ivaldo, né? Para o Zé Ivaldo jogar pelo lado esquerdo, porque ele tem um pouco mais de facilidade, tá? Então, veremos aí quais serão as escolhas do Larcamon, porque ele tem alguns princípios de jogo parecidos com o Pessoa, mas são treinadores diferentes, né? Às vezes, o desenvolvimento dos trabalhos vai tomar caminhos opostos, tá? Mas esperamos que tenha o mesmo resultado final, né? Que foi o Cruzeiro alcançando os objetivos e até sendo campeão com o Paulo Pessolano há dois anos atrás, né? Um ano e pouco. Então, a situação do Vidalba não tem grandes novidades, mas o Cruzeiro, de fato, tem interesse nesse cidadão, tá? E acho que é um... Se vier, é um cara que vai ajudar, mas não é um cara espetacular, um craque, não. É um defensor canhoto, faz a zaga, faz a lateral, é um cara que joga direitinho, vamos dizer assim, tá? Ele, lá no futebol argentino, pelo menos, é um jogador que tem principalmente a consistência como um ponto forte, né? Mas ele não é um super zagueiro, não é o Virgil van Dijk argentino, tá? Inclusive, ele é bem baixinho, né? Para zagueiro, 1,77m, até porque ele é mais lateral do que zagueiro. Ele tem um biotipo meio Marlon, assim, né? A altura e tudo mais, é mais ou menos esse porte. Sobre Daniel Júnior, e, consequentemente, o Alassie, né? Daniel Júnior, atleta que é do Cruzeiro, que está emprestado para o futebol russo, mas não vai voltar para a Rússia, que tinha tudo acertado para ir para o Curitiba, mas não vai para o Curitiba, que falou que quer ir para o Vitória, mas o Vitória não faz uma proposta por esse homem. Aí, a situação do Daniel Júnior, ela me lembra muito o grande personagem Rodriguinho, que participa do poçante programa Big Brother Brasil. Vocês já pensaram se o Rodriguinho fosse bonito e talentoso, o tanto que aquele homem ia ser insuportável? Porque o cara é feio, o cara canta mal pra caralho, o cara não faz sucesso há mais de 20 anos, e é uma mala. É o que eu penso sobre o Daniel Júnior. Não produz nada, não fez nada na carreira, na Série B já não foi grande coisa, na Série A não jogou, quando jogou pelo Cruzeiro ano passado machucou, aí foi para a Rússia, não fez nada, aí agora vem para o Cruzeiro de volta, mas não, não quer ir para o Curitiba, eu quero ir para o Vitória, mas o Vitória não fez uma proposta razoável por você. Porra, gente, eu tenho uma dificuldade com o Daniel Júnior, eu tenho uma dificuldade mesmo, a mesma dificuldade que ele tem para ter prazer em jogar futebol, porque ele parece achar que ele está fazendo um favor para o mundo, de ter que correr, mas bicho, que maluco, que saco, nossa senhora, e é mal assessorado, porque às vezes o jogador é meio mala, aí ele tem um amigo, um agente, um empresário, uma pessoa que bota um juiz na cabeça e fala, mano, foca, joga três anos, joga três anos de futebol, que aí você assina um contrato bom, fica rico, aí você pode não ser ninguém, mas o Daniel Júnior, ele nem chegou nesse estágio de ser alguém ainda, e ele já tem, já é essa perna, sabe? Então, está nessa aí, tá? Pelas informações mais recentes aí, a situação com o Curitiba não avançou, o Daniel Júnior não quer ir para o Curitiba, não vai assinar o contrato, que ele já tinha aceitado, ele e o staff dele tinham aceitado todas as condições do negócio, aí quando o Vitória mostrou interesse, eles quiseram voltar atrás, não queremos ir para o Curitiba, que está na Série B, queremos ir para o Vitória, que está na Série A, mas o Vitória não fez uma proposta satisfatória ao Cruzeiro, né? E o Vitória falou que quer comprar, inclusive. Eu acho que seria ótimo, se o Vitória fizer uma boa proposta, o Cruzeiro vende o Daniel Júnior, e ele vai ser muito feliz em outro lugar aí, mas é um jogador que já foi dispensado do Palmeiras, veio para o Cruzeiro, teve uma segunda chance, começou, né? Opa, o Daniel é bom e não sei o quê, mas ele começou a achar que estava fazendo um favor para o futebol, né? Então, é complicado, porque talento, o Daniel tem algum, não é, teve gente, muita gente comparou ao Vitor Roque, inclusive, né? O Cruzeiro tem que renovar para não perder igual o Vitor Roque, bem menos, bem menos, tá? O Vitor Roque é um potencial de craque, o Daniel Júnior, potencial para ser um bom jogador, mas se ele não trabalhar para isso, ele não vai ser, e se ele não quer ir para clube nenhum, algum problema tem, né? Será que o Pessoalano estava errado, o Pêpa estava errado, sei lá quem que era o técnico do Akhmat Grosny, tá errado, tá todo mundo errado, e o Daniel Júnior tá certo? Então, fica nessa situação aí, o jogador nesse momento não sabe onde vai atuar na próxima temporada, e o Wallace, né? O menino do sub-20 do Coritiba que viria para o Cruzeiro, parece que não vem mais também, tá? O staff do jogador até tem interesse, né? Em trazê-lo aqui para o Cruzeiro, até porque a base do Cruzeiro tem feito um trabalho muito bom, mas essa situação não deve caminhar, tá? Então o Wallace deve seguir lá no Coritiba, a menos que se tenha aí uma grande reviravolta na história, o Coritiba aceite emprestar o jogador independente da situação do Daniel Júnior, ou o Daniel resolva voltar, lembrar, né? Aparece um espelho na frente dele, ele fala, opa, eu sou o Daniel Júnior, eu não sou o Maradona, mas enquanto ele achar que é outra coisa, não deve ir para o Coritiba, e vamos torcer então para que apareça aí uma boa proposta do Vitória, né? Seja de um empréstimo aí, com valor fixado legal, seja para vender, mas que apareça alguma coisa, porque no Cruzeiro eu não vejo, não vejo o Daniel Júnior sendo aproveitado, e não vejo motivo, porque é um cara que o Cruzeiro deu moral, deu chance, ele não aproveitou, e no outro clube que passou também, ele não fez nada, né? Para merecer uma nova chance no profissional do Cruzeiro. Então, o jogador tem que fazer por onde, né gente? O clube tem que dar a oportunidade para os jovens? Sim, eu sempre defendo o jogador de base, mas o jogador tem que fazer a parte dele, tem que querer, tem que se esforçar, quando o cara não faz isso, aí fica muito complicado defender, né? Então, vamos torcer para que o Daniel tenha juízo, crie juízo aí, que ele arrume um amigo. Sobre a Copa São Paulo, eu já falei no início, né? De forma muito breve, mas vale a pena ressaltar, nesta quarta-feira, então, dia 22 de janeiro, Cruzeiro e Flamengo, tá? 7h30 da noite, o jogo terá transmissão do Sport TV e do Premier, certo? Não é KZTV, não, esse jogo vai ter transmissão do Sport TV, e depois do jogo do Cruzeiro, 9h30 da noite, tem a outra semifinal da Copinha, que vai ser entre Corinthians e Novo Horizontino, aí essa tem transmissão da KZTV, tá? Mas o nosso, Cruzeiro e Flamengo aí, vai ser o primeiro jogo, Barueri, tem tudo para ser uma boa partida, né? Inclusive, quem mora na região, é possível resgatar os ingressos aí, você pode usar o Google, né? Que é bem fácil também achar como, né? Se você quiser ir lá para acompanhar o jogo do Cruzeiro, se a gente conseguir a classificação, a final é na próxima quinta-feira, né? Dia 25, que é o dia do aniversário da cidade de São Paulo, é feriado lá para eles, então esse jogo costuma ser de manhã, inclusive, né? Não sei qual vai ser o horário, esse detalhe eu ainda não vi, deixa eu ver se tem até aqui no site do GR, se tem o horário da final da copinha, é... 2024... É, parece que não, só tem da SEMI mesmo, tá? A decisão, mas normalmente eles fazem a decisão pela manhã justamente por ser feriado, né? O pessoal poder ir, normalmente faz ali 11 horas da manhã, enfim, tem isso, tá? mas deve ser durante o dia, aí a final da copinha, se o Cruzeiro estiver lá, vai ser maravilhoso, né? Porque desde que a gente foi campeão em 2007, o Cruzeiro não consegue chegar a uma decisão de Copa São Paulo. Não vai ser fácil passar pelo time do Flamengo, que é um time meio misturado, porque o Flamengo tem um time principal que fez até um amistoso, né? Mas que tá jogando o Carioca, e tem uma parte do Sub-20 que jogando o Carioca, e esse que tá na copinha, ele é uma mistura aí do time Sub-20 com o time reserva, enfim, mas o Flamengo fez uma campanha boa, conseguiu passar até aqui, embora o Cruzeiro tenha um caminho mais tortuoso, né? O Cruzeiro enfrentou alguns adversários mais tradicionais, precisou suar aí pra passar, especialmente do Santos, que foi 3x0, mas foi um desespero aquele primeiro tempo, e o jogo contra o Coritiba na última fase foi também uma partida muito complicada. Mas estamos vivos, então nessa segunda-feira, sete e meia da noite, vamos dar essa moral pros cria. E eu botei na thumbnail o Fernando aí, porque o ponto forte do Cruzeiro nessa Copa São Paulo é o sistema defensivo, né? A gente tomou apenas um gol no torneio até aqui, espero que não tomemos mais, mas o Otávio tem feito uma ótima copinha o nosso goleiro, o Pedrão, o Nazário, que foi até protagonista ofensivo no último jogo, pra hoje a gente não tem o Vitinho, né? Que é meia e tem jogado como lateral, esquerda, ala, ele não pode jogar hoje porque tá suspenso, o Dorival, que é o ala direito, também não deve jogar porque teve uma lesão muscular contra o Santos. Então, o Cruzeiro vai fazendo aí os ajustes, né? A Copinha é um torneio muito complicado nesse aspecto físico, mas pra quem tava jogando dia sim, dia não, dia sim, dia não, a gente teve aí dois dias de intervalo, né? Jogou na sexta-feira contra o Coxa, descansou sábado e domingo, né? Porque teve treino e nessa segunda-feira volta a campo, então, torcer aí pra que os crias garantam essa vaga do Cruzeiro na final da Copinha. E aí a gente pega o Corinthians ou o Novo Horizontino. Ok? Certinho? O Douglas Costa foi pro Fluminense, hein? Ô, coisa boa! Saiu a notícia que ele ia pra Turquia, né? Ia jogar no... Acho que é Samsung Spor. Agora parece que o Fluminense fez uma proposta e ele vai jogar no Flu. Isso aí, Douglas Costa. Vai, vai, vai. A hora que veio a notícia, assim, hoje de manhã, ó, o Douglas Costa não vai mais pra Turquia porque teve uma proposta boa de um time do Brasil. Aí, ô puta que pariu. Tomara que o Cruzeiro não tenha feito essa loucura, né? De aumentar a proposta. Aí quando falou, não, é o Fluminense, eu falei, coisa boa. Isso aí. O Fluminense vai pro seu, sei lá, né? Deve ter uns 40 veteranos no retenco. É isso aí, Fluminense. É isso aí. Tá certinho. Vai que vai aí. O Diniz tem um plano, como diriam os palmeirenses. Então, segue, segue a vida, tá? Então, de notícia era isso mesmo. Se tem alguma coisa aí que vocês têm dúvida e tudo mais, joga nos comentários aí que a gente responde, beleza? Gustavo Antônio pergunta se eu tô assistindo a Copa Africana. Ô, bicho, eu não tô assistindo, cara, porque eu tô meio... eu tenho uma dificuldade de gerir o meu tempo. Aí eu não tô assistindo, mas é uma baita competição, cara. Outras edições eu já assisti. É desse ano que eu tô meio por fora. E ele falou que a Costa do Marfim tá perdendo da Guiné Equatorial. Que isso, velho? Costa do Marfim. E aí, a Costa do Marfim tá jogando em casa, né? 2 a 0. Gosto de Ensue e Gane. Ih, rapaz, teve gol anulado. Costa do Marfim, deixa eu ver. Caralho, velho. Guiné Equatorial finalizou quatro vezes. Três no gol. Duas foram gol. E a Costa do Marfim com mais de... Quantos? Nossa, a Costa do Marfim também 13 finalizações. Duas no gol, só. Porra, aí também não, né? Costa do Marfim. Chutar no gol, porra. Tem o Pepe, Tiaquite, Kouame, Fofaná, Kessie, Sangaré, Singú, Bolí, Endicaconã. Pô, o time do Senegal é bom, velho. Assim, jogadores, né, de qualidade. Quase todo mundo aqui é... Joga ou jogou em time grande, time importante. Pô. O Rieta no banco. Ih, rapaz, 3 a 0, hein? Virou passeio. Guiné Equatorial sapecando a Costa do Marfim. Quanto devoar. Desculpa a minha mudança de foco. Eu tenho esse problema às vezes. E Guiné Equatorial tá passando em primeiro no grupo, viu? Vai, bobo. Sete pontos. A Nigéria está vencendo. Guiné Bissau também com sete pontos, mas Guiné é a líder. Aí, ó, Guiné Equatorial empatou com a Nigéria. Tinha vencido Guiné Bissau. Baita campanha. Cabo Verde classificou. Egito. O Egito empatou as duas. Senegal e Guiné. Ih, Camarões. tá, tá, Angola e Burkina Fasso. É louco, o pessoal fala português, né? Burkina Fasso também? Eu tô doido. Angola eu sei que sim. Mália, África do Sul, Namíbia, Tunísia, nossa, Tunísia que joga a Copa direto em último. Marrocos, Congo, Zambi e Tanzânia. Pronto, desculpa. Voltando, vamos voltar a falar de cruzir. É... Eu vi que tem umas mensagens coloridas aqui. Deixa eu voltar com elas pra organizar as ideias. Isla Ítalo, uma moeda pra te ajudar no Whey Protein. Abraço, valeu, Tamo junto. Whey, creatina. Ah, garoto, pode tomar Whey, não, eu sou gordo, pô. Mas é bom, ajuda, proteína. Hélio Ribeiro Neto, Emerson, você é o cara mais chato, gente boa, mal-humorado, sistemático e bom de serviço do YouTube. Gostou essas vezes, não, 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 Hélio. Ô, eu acho que todos esses adjetivos aqui, eles são muito precisos, eu sou chato, mas eu sou gente boa também, eu sou mal-humorado também, sou sistemático pra caralho, bom de serviço, depende do dia, mas muito obrigado, Hélio, tamo junto aí, vida longa, hein, vida longa. Jorge Coutinho, uma moeda pra ajudar na creatina, ah, garoto, valeu, Jorge, tamo junto, irmão, vai ajudar mesmo. O Giant Vitor, que isso, hein, só pra fortalecer, tamo junto, obrigado, Vitor, o cara é um gigante, mexe com ele, mexe com o homem, o cara, hum, bum, é, o Diávalo de Ezequiel, pode colocar na descrição do canal, é o, o chato, gente boa, insuportável, eu sou tudo isso, cara. o João Santos, a numeração não sai hoje, o João, até o Samuel Venâncio falou disso lá no canal dele, né, meio que especulando, né, as possibilidades ali, mas, mano, não saiu nada ainda não, eu tô até conferindo aqui, até o momento não saiu nada, deve sair hoje ou amanhã, cara, porque o Cruzeiro normalmente ele divulga a numeração fixa, eu acho mais provável que saia amanhã, tá, normalmente é um dia antes do, da partida, né, um dia antes da primeira partida oficial na temporada, nos últimos anos foi assim, mas, às vezes solta hoje aí a numeração, né, eu gostaria que soltasse pra gente ver se o Matheus vai ser o 10 mesmo, o Dineno pegar 9, pra gente ver algumas mudanças também, né, pra ver se ninguém fez presepada, enfim, vamos ver, acho que, acho que sai amanhã, mas, por mim sairia hoje, viu, sairia hoje, tá aí, do nada aqui, como seriam os números, que eu colocaria no jogador do Cruzeiro, que eu mudaria, né, porque a maior parte da vida da galera aí já, quem já tem número dificilmente muda, né, o número da camisa, Rafael Cabral é um, eu não sei porque que o Anderson usa 98, porra, Anderson, usado, 12, 31, sei lá, 21, 98, deixa o cara, né, é, Gasolina usa 2, deve continuar, né, o William com a 12, é, o William podia pegar 2, né, falou Gasolina, é ruim, irmão, você não é o titular, o titular é o William, o Neres deve continuar com a 27, o, o João Marcelo também podia mudar, em 43, mano, pô, pega um número de zagueiro, o Marlon com a 3, ele falou que prefere a 3, né, do que a 6, então ele deve continuar com a 3, a Medusa tá com o Lucas Oliveira, então fica trocado, né, zagueiro com lateral, o Kaique já é o 14, ele era o 16, né, aí o Lucas Silva voltou, o Kaique passou a ser o 14, é, o Juan Santos, usou a 34, podia arrumar um número mais da hora também, né, tipo 26, 26 é um número que eu sempre boto de zagueiro no Futebol Manager, porque tinha lá o, o Terry jogava com a 26, o King no Tottenham, um monte de zagueiro jogava com a 26, aí o 26 é o número de zagueiro, na minha cabeça é assim, o Palácio joga com a 24, aí deve continuar, né, o Palácio não deve se importar com o jogo do bicho, né, é isso aí, o Palácio tem que usar o número mesmo, ninguém é viado por usar o número, né, porra, Lucas Silva, o princeso, é o 16, Henrique Cardoso, o 25, Fernando Henrique, o 15, isso aí não deve mudar, Ramiro, o 17 também, deve continuar com ele, o Machadão com a 23, o Vital com a 7, me incomoda, viu, ah, o Vital devia ser no 30, o 58, sei lá, aí vai ser o 7, não vai mudar, a 5 tá vaga, né, deve ser do Zé, Enxado, Ian Lucas o 20, e até o Samuel falando do Rafa Silva usar a 8, tá, né, ele quer usar a 8, ele usa a 8, a 9 pro Dineno, o João Pedro precisa arrumar um número melhor, porque quando ele foi pro jogo ano passado, ele foi de 55, mas não dá, né, 55 é presepada, pô, Bilu 31, Papagaio 40, não, 40 não, Papagaio, pega outro número aí que você, você é ruim, tem que usar o número de jogador comum, o Robert também, o Robert podia ter um número mais, mais comum, né, 80, velho, o número da camisa do Robert, Arthur Gomes é o 19, o, a 11 deve continuar com o Wesley, né, porque ele não deixou o clube, é, é isso então, e o Matheus Pereira que tava com a 96, eu espero que ele seja o 10 do Cruzeiro, né, enfim, eu gosto de números mais simples, é, o Place, 55 é feio demais, também acho, também acho, Tufik Putier, vai de 51, que é uma boa ideia, esse aqui o pessoal que é mais jovem, não captou não, viu, Tufik, mas eu tô ligado, é cachaça, o Nicolas falou 71 pro Vital, né, com a camisa 171, igual o Roger Guedes, jogava com a 123 no Corinthians, vocês lembram disso? Vitor Felipe, alguma novidade a respeito do Wesley? Não, tá fazendo lá o tratamento, a lesão no ombro, né, deve tá lá fazendo uma fisioterapia, alguma coisa assim, mas sobre a negociação, até agora nada, Felipe Guerra falou que o Curupira podia abrir mão da 11, passar a Gabriel Verão, eu não veria problema não, qual que o Verão usava no, no Porto, eu sei que ele usava a 7, deixa eu ver qual que ele usava no Palmeiras, que eu esqueci, Gabriel Verão, no Porto, foi camisa 7, foi no Palmeiras, na última temporada, Gabriel Verão, 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 cadê você, cadê você, cara? Porra, perdi o número do cara, 27, ele usou lá, 27 que tá com o Neres, né, acho que ele gosta, então, do, do, número 7, a estreia dele no Palmeiras, ele usou a 47, quando ele era molequinho lá, então, o Gabriel Verão gosta de números, terminados com 7, ah, tem, dá 7 pra ele, fala pro Vital, ô Vital, pega o que tiver sobrando aí, Zé, o Luan Vital tem que ser 0 à esquerda, o John falou 69 pro Cabral, papo é esse, John, lá ele, Alexandre Cardoso, Cruzeiro 2024, Rafael, Rafael, Zé, João, Zé, o time de roça, o Zé, o João, o Ilemar, Romero, Japa, Lucas Silva, Matheus, Rafa e de Neno, 4, 1, 1, 2, 1, 2, funciona além do videogame, funciona demais, claro que funciona, né, o famoso losango do meio campo, né, um primeiro volante, dois mais à frente, um 10 e dois atacantes, é possível sim, não vejo nenhum problema não, eu gosto desse esquema aí, né, que você tem ali um trio de meio campo de três volantes, né, embora o Japa e o Lucas Silva saiam bem pro jogo como meias, e aí você tem um 10 e dois atacantes, às vezes o, tipo, o Matheus e o Rafa precisam voltar, né, ajudar a compor pelos lados ali, né, porque um time que ataca no 4, 1, 2, 1, 2, né, um 4, 4, 2, losango, hora de defender, tipo, vai ter três ali na frente da defesa, mas aí sobra o 10 e dois atacantes, não dá pra ficar três caras sem marcar, então, ele tem que voltar ali, volta pelas beiradas ali, né, pra ajudar a compor uma das linhas de marcação, mas, possível é, não tem problema não, o Kennedy falou pra dar 17 pro Gabriel Verão, é porque o Ramiro usa 17, cara, o Ramiro já usava 17 no Grêmio, no Corinthians, então, acho que ele vai continuar com ela, o anel do campeão da Marinha de 37, falou que o Rafa tem que ser o 11, é, ele jogou com a 8 lá no Japão, né, então, pode ser que ele queira usá-la novamente, o Ronaldo Luiz falou que, eu ouvi falar do Rafa com a 8, não faz sentido, melhor seria 7, 9, 11, 17 ou 19, é porque ele usou ela, né, o Ronaldo, na primeira passagem, o Rafa jogou com a 17, mas agora ele chegou no clube, tipo, o jogador que chega no clube, ele não toma o número do outro, né, às vezes pode, pô, posso usar a camisa, o cara deixa, igual o Kaique fez com o Lucas Silva, ele era o 16, liberou a 16 do Lucas, mas o cara não chega e fala, a 17 é minha, a 9 é minha, eu acho que o 9 tem que ser o de Neno, gostei do de Neno com a 9, e o 17 é do Ramiro, e o Rafa Silva já jogou com a 8, né, então talvez seja uma tendência, mas, eu também acho que com a 11 seria mais legal, mas a 11 é do Wesley, né, ela tá ocupada no momento também, o Irã Jorge falou, Gabriel Verão vai ser o número 47 ou 37, eu também acho que vai ser, viu bicho, não botar um número alto assim, eu não gosto disso não, mas deve ser o mais provável, Pablo Gomes pergunta o que eu acho do Rômulo, meio campo do Novo Horizontino, ele nem era titular normalmente, né, ele vinha do banco, mas ele teve bons números, pelo que eu vi, é um jogador promissor, né, ele é jovem, parece ter talento ali, assim, se fosse possível trazer, né, o Cruzeiro não emprestou a galera lá para o Novo Horizontino, né, emprestou, é, emprestou só o Paulo Vitor, né, eu falei uma galera, porque teve alguns jogadores com, com passagem pelo Cruzeiro lá, né, o Vagninho, o Paulo foi para lá, o Rodolfo foi para lá, enfim, mas, sei lá, às vezes podia fazer uma, um bem bolado aí, uma negociação, eu acho que seria uma boa aposta, assim, um empréstimo com opção de compra, é um meio que parece ter bons recursos, é, o Kleber Rodrigues falou que o Veirão podia jogar com a 61, quem eu lembro que foi, não jogou, mas ficou no banco com o número 61, foi o Otávio, até no jogo contra o Patrocinense, lá do, na época do Pessoalano, que ele ficou no banco por Ezequiel, ele estava com o número 61, é, mas nenhum jogador do Cruzeiro, né, usou, esse número ainda, é, Willy Wonka, essa live cedo me assustou, não se assuste, cara, é só uma questão logística mesmo, né, para a gente, acertar os ponteiros aí, para, poder acompanhar o jogo dos crias mais tarde, é, o Last, Matheus deve ser o 10, agora o Wesley com a 11 é sacanagem, não é sacanagem, cara, ele já está usando a camisa, ele não vai mudar, né, o negócio é que ele, tem que ser negociado, Felipe Limerato falou que chegou, e a primeira passagem, a primeira palavra que escutou foi Vagninho, ai garoto, essa promete, Rodrigo Oliveira, o Ramon Sousa do Tagérez, seria uma boa, Ramon, Sousa, do Tagérez, Tagérez de Córdoba, é de nome assim, eu não conheço esse jogador não, vou ser sincero com você, Ramon Sousa, Paraguaio, para quê? Paraguaio, jogou no River Plate do Paraguai, no Olímpia, no Rinácia, e fez aí uma boa temporada no Tagérez, 35 partidas, 10 gols, 6 assistências, é, fez uma boa temporada aí, eu nunca vi ele jogando não, viu, tem 24 anos, então, eu não posso dizer para você assim, é uma boa, porque eu não conheço, não conheço mesmo, mas, parece que jogou bem lá no, nessa última temporada na Argentina, pode jogar pelos dois lados, usa mais o pé direito, é, usa praticamente só o pé direito, inclusive, um pontinho, essa foi a melhor temporada dele, né, então, assim, não tem muito conhecimento não, mas, fez 10 gols, deu 6 assistências, na última temporada, então, os números são bons para um ponta, né, pelo menos, participou aí, de 16 gols, né, mas, não seria barato não, viu, Rodrigo, porque o Tagérez é um time que costuma valorizar bem os jogadores, né, e, tipo, o Garro que venderam aí, eles cobram, cobram bastante, o João Vitor Simão, o jogo vai passar no Cazé TV? Não, o jogo do Cruzeiro, hoje, a transmissão é do Sport TV, João Vitor, tá, Cazé TV vai passar o jogo depois, que é, o Corinthians e Novo Horizonte, hoje, é Sport TV e Premiere, e se você não tiver nenhum dos dois, você joga nos links corsários na internet, aí que você consegue assistir, não é muito difícil, não, Gabriel Romano, Rua Índio vai ser aproveitado no profissional depois da copinha? Eu acho que não, viu, Gabriel, imediatamente depois da copinha? Não, acho que até porque o Rua Índio não tá fazendo uma grande copinha, né, tem gente pegando no pé dele pra caramba, ele não tá fazendo uma copinha brilhante, acho que hoje, inclusive, o Arthur vai ser titular ali no comando de ataque, não ele, o Rua Índio deve ficar no banco, então, acho ali que, quem, possivelmente, provavelmente, vai pro, acho que todos vão treinar com o principal, né, porque isso é alguma coisa que o Cruzeiro já tem feito, então, o Larcamão deve querer ver de perto os meninos treinando ali, mas, assim, que eu acho que tem uma chance boa de ter uma chance em jogo, acho que o Vitinho pode aparecer, ainda mais agora que ele tá jogando também como lateral esquerdo, e é o último ano de base dele, o Pedrão, o Jôzefer, o Xavier, o Fernando, o Guimeira, né, acho que tem alguns jogadores que estão se destacando mais que o Rua Índio, então, se eu tivesse que apostar neste momento, eu não acho que o Rua Índio vai ter essa chance, não, se tiver, eu não vou achar ruim, tá, Felipe Liberato, que horas é o jogo? Tô por fora, 19h30, Felipe Liberato, 7h30 da noite, horário de Brasília, a Sofia pergunta se tem novidade em relação ao Diego Costa, parece que aquilo foi só um delírio de alguém lá na Itatiaia, Sofia, não foi mais falado não, tá, El Macaco, Emerson, acho que nos últimos anos o meio campo do Cruzeiro é um pouco combativo, na época que o Tinga tava, o meio campo era mais pegado, pô, cara, o Tinga no Cruzeiro, pelo menos ele não era um jogador de marcação, né, então, acho que, se eu comentar aí, eu discordo, tá, acho que o, até porque quem providenciava um pouco mais de marcação no time do Cruzeiro era o Newton, ali, né, naquela época, Newton, Leandro Guerreiro nem tanto, né, mas, enfim, era basicamente o Newton. Ih, rapaz, é alguma, alguma, ah, Tinga, nossa, obrigado por isso, viu, El Macaco, caí igual um imbecil, é, Willy Wonka, Deus é mais, ah, cara, eu, eu fiquei zoando tanto um amigo meu hoje, que caiu na do, do Lima, né, Lima, sobrenome, Mey, aí, eu vou na do Tinga, tava, puta que pariu, viu, oh meu Deus do céu Felipe Gonçalves um cara que eu tô gostando muito de ver jogar é o Kelvin, acho que falta muito fisicamente pra ele subir ele tá começando o sub-20 agora, Felipe porque ele tava no sub-17 até o final do ano passado então ele até completou 18 anos recente, mas é o primeiro ano do sub-20 do Kelvin tipo, ele tá alternando ali com o Bruno Alves acho até que tem um pouco do aspecto físico o Bruno Alves tem jogado bem também mas acho que de imediato ele não sobe apesar de ser um zagueiro canhoto que é uma espécie rara aí no mercado Marcos Amorim, os caras na banho estavam chamando a torcida de fazer campanha pro Cruzeiro trazer o zagueiro Kaká ô velho, eu aceitaria o Kaká na defesa do Cruzeiro tranquilamente acho ele um bom zagueiro, sabe? mas o Cruzeiro não quis o Kaká ano passado Paulo André mais especificamente então eu não acho que as coisas tenham mudado de lá pra cá mas se fosse possível contar com o Kaká aquele acho que não se eu não me engano o valor fixado pro Atlético Paranense comprar ele era 4 milhões de dólares 4 milhões de dólares pra você pagar no zagueiro é muita grana mas tipo, você faz um empréstimo de um ano com opção de compra acho que às vezes dá pra pensar no caso, né? que aí se ele jogar muito bem aí você pode adquirir, né? mas o Kaká é muito bom zagueiro Rodrigo Oliveira seria muito caro tirar um jogador do Orlando City? depende jogador bom ou ruim? jogador bom costuma ser caro Carlos Eduardo Josef jogando bem talvez ganhar mais corpo mas tem muito potencial é isso tem gosto muito do futebol do Josef ele deu uma osciladinha aí na partida contra o Santos, né? acho que até pelo desgaste físico mas a copinha dele tava tá sendo muito boa, né? no cómputo geral aí tá fazendo uma grande competição Juliano Vieira falou que o Cruzeiro é bem favorito nas canais de apostas tá sendo mesmo, né? falei da Betfair aí inclusive o link está na descrição Luiz Gustavo a numeração na Sula é até 100 ou até 30? ô Luiz sinceramente, cara é até acho que não tem mais essa questão da numeração até 30 não, viu? acho que a Comebol liberou isso aí né? porque até a Libertadores as competições continentais elas eram apenas até o número 30, né? mas eu acho que agora já liberou tudo, irmão João Vitor Simão do Léo Aragão ele é justamente pra ser um terceiro goleiro é um cara que dificilmente vai jogar e num cenário hipotético tá? tipo Cruzeiro vai pra uma partida que ele não vai ter nem o Rafael Cabral nem o Anderson sendo que é muito difícil porque o Rafael Cabral joga todas e precisando tem o Anderson mas não tendo os dois quem joga no profissional Léo Aragão ou Otávio eu acho que joga o Otávio sabe? ah, mas o Otávio é o quarto goleiro ele é o goleiro do sub-20 ele tem que jogar as partidas do sub-20 então ele não vai estar ali no dia a dia completando o treino viajando com o grupo né? e aí o Cruzeiro tem esse hábito né? há alguns anos de levar três goleiros pra caso um tenha problema né? você já ter o outro goleiro pronto e à disposição pra ficar no banco né? porque o terceiro normalmente nem no banco fica mas então acho que o Aragão foi contratado pra ser o terceiro goleiro mesmo e se precisar de um terceiro goleiro jogando eu até acho mais fácil jogar o Otávio do que o Léo Aragão sabe? até por questão de ritmo de jogo o Otávio tá jogando no sub-20 todas e tá tá muito bem né? esperamos que continue assim Polar a Copa do Brasil sub-20 paga quanto? paga nada paga um parabéns paga nada não competição de base não tem premiação financeira não tá? a Sofia pede a volta do Matheus Pereira lateral que tá lá em Portugal né? Matheus Pereira tá no Vizela isso isso mesmo vou conferir aqui só pra ver se ele mudou de clube não mudou não Matheus Pereira tá no Vizela titular 21 partidas na temporada aqueles dois gols já grande Matheus Pereira bom jogador é João Guilherme deixar o goleiro da base de terceiro goleiro parado é ruim melhor ter minutagem na base exatamente João Guilherme não é contraproducente né? o cara que poderia tá ali jogando é muito melhor jogar do que ficar só treinando então acho que na prática até o Otávio ele é o terceiro goleiro do Cruzeiro o Daniel Abilão usava 50 usou mesmo né? no primeiro ano aí na temporada seguinte ele assumiu a 9 Rodrigo Oliveira pra tirar a 7 do Vital ele tem que sair? não necessariamente Rodrigo o jogador pode trocar de número né? o Lucas Oliveira por exemplo ele vestia 26 aí ano passado ele mudou pra 6 né? na primeira temporada era 26 no meio do ano passado assim ele agora eu sou camisa 6 mudou tava vago pegou outro número o Gilberto chegou no Cruzeiro com a 21 tava uma bosta mudou pra 99 ficou pior que ele juntou a ruindade dele pegou a ruindade do ceifador pegou a ruindade do Sassá né? que usava 99 fez um combo ali e deu aquela merda toda mas tipo assim é que normalmente o jogador escolheu o número o número é dele né? mas se o clube quiser trocar o número do jogador pode entendeu? isso aí é decisão do clube né? mas os atletas costumam se apegar né? aos seus números preferidos é place Thales Magno seria uma boa esse é caro pra cacete place isso aí eu acho que o Cruzeiro nem cogita contratar não até porque é dinheiro viu? e parece que o time do Thales Magno tá levando o Arezzo né? Matias Arezzo que a gente falou bastante aí jogador do Granada emprestado no Penarol parece que vai lá jogar nos States Agnaldo Caetano Rafa Silva tem que pegar 99 meu amigo o que tu acha? ah acho que não já deu de 99 já ano passado a gente teve de 99 o Ceifador depois o Gilberto não usa outro usa outro número deixa esse descansar um tiquinho pra ver se a gente esquece o Edu usava 99 né? né? é Anderson Ângelo o Xavier tem mostrado muita bola não dá chutão muito bom no passe de fato tá fazendo uma copinha muito boa Luciano Oliveira carequinha quais jogadores da copinha você traria pro profissional? é aí tem você traria pro profissional pra ser observados pra participar ali uma galera viu? acho que tem que ser testado mas basicamente os jogadores que estão no último ano de base esses aí tem que ser observados durante esse ano e aí eu tô falando do Arthur Viana centroavante do Josefer que tá no último ano de base também Vitinho que tá no último ano de base não Guimeira não Guimeira é mais novo Guimeira é 2005 então ele tem idade de base ano que vem mas o Xavier precisa ser observado é o último ano de base e da defesa é o Dorival e o Pedrão esses que estão no último ano da categoria de base eles precisam ser observados no time principal não dá pra dar bobeira não e o Otávio ele tá com 18 anos o Otávio fez 18 anos em dezembro do ano passado então ele faz 19 esse ano e ele pode continuar jogando no sub-20 no ano que vem também o Otávio ele tem ele é muito jovem né então é o bom é que o Otávio muito novo ele assumiu a titularidade do Cruzeiro né então você pega a Copinha 2023 ele já foi titular e essa agora de novo né é um goleiro que pode jogar quatro copinhas né é ele pode jogar quatro copinhas porque o torneio agora é sub-21 então e é muito bom o goleiro desde o sub-17 tá tá progredindo muito bem é o que mais que vem aqui last Fernando tomara que seja uma revelação e tanto tomara que nós ganhamos essa copinha se Deus quiser amém que a gente vença e que a molecada vingue no profissional né que é ainda mais importante porque o que é mais importante ganhar a copinha ou revelar jogadores profissionais revelar jogadores profissionais mas se der pra fazer as duas coisas a gente quer né que ser campeão é sempre bom Matheus Siqueira o Kennedy do Valladolid não seria uma boa pro ataque não não é uma boa pro Valladolid não era uma boa pro Getafe não foi uma boa pro Flamengo ele não foi uma boa pra time nenhum pra ser bem sincero com você então não o Eberton Fagundes de Oliveira a história do Dorival lateral é muito bonita tomara que ele dê certo com o jogador do Cruzeiro pois é o Samuel que tava falando disso aí né que ele trabalhando lá até antes de chegar o Cruzeiro aí sustentar o filho é isso aí bom tá certo tem que botou no mundo tem que ralar agora né alimentar essa criança aí mas que que dê tudo certo mesmo que é um bom jogador né tem feito uma uma copinha muito boa infelizmente machucou mas jogador de muita força física faz lateral faz zaga já jogou de volante também é um jogador que tem 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 algo para tirar daí né espero que o Cruzeiro observe ele que ele consiga né corresponder a expectativa para o que seja comprado né porque ele ainda está emprestado é William Dorival é fofa meu Deus meu teclado tá horrível entendemos ele é foda entendemos Irã Irã concordo com você Emerson todos tem que ser testados e preparados melhor fisicamente principalmente que estão no último ano sub-20 é é os que tem que ter mais atenção né Irã claro que às vezes um jogador de 17 de 18 desponta você não pode deixar de aproveitar mas esses que estão no último ano de base que já mostraram qualidade igual o Xavier já jogou no profissional do Cruzeiro né na época do Pessoal porque ano passado ele teve uma série de lesões né então ele não conseguiu jogar regularmente mas nessa temporada que as coisas estão né estão dando certo para ele aí pô merece né merece se continuar jogando bem é claro merece essa oportunidade de volta ao Profissa Rodrigo Oliveira Rafinha Alcântara seria uma boa ou é muito caro esse cara joga bola ainda nossa esse aí tem tempo que eu não vejo Rafinha Alcântara também conhecido como o irmão do Thiago né o irmão ruim do Thiago Alcântara ai meu Deus do céu Rafinha Alcântara jogou Barcelona Celta de Vigo foi para Inter de Milão voltou para Barcelona Celta de novo Paris Saint-Germain Real Sociedad está no Al-Arabe do Catar 12 jogos na temporada 4 gols e 2 assistências está com 30 anos é cara a última passagem dele em futebol competitivo aí foi bem fraca né PSG não fez nada na Real Sociedad também não mas lá no Catar eu não sou capaz de opinar como diria a Glória Pires Rafinha Alcântara mas que ele está jogando de ponta direita inclusive viu lá no 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 campeonato catarinense lá no campeonato Catari mas que ele está jogando mais de ponta ali é um jogador de bom mesmo de bom passe você nunca me convenceu não viu bicho ser sincero com você eu acho que ele é um desses jogadores que tem um certo hype assim por tocar de lado muito bem né mas deve ser caro viu deve ser caro o contrato dele termina agora em junho de 2024 poderia até assinar um pré-contrato né mas ele deve ganhar muito bem lá no no futebol do Catar viu acho que é um um alvo difícil para trazer para o futebol brasileiro e acho que não vale o quanto pesa a gente pode dizer dessa forma é Bruno Viana Tiago Alcântara não é tão bom assim ô Bruno você está precisando de um um sabonete aí irmão lavar o ouvido está falando de Rafinha que é o irmão do Tiago é o irmão ruim dele tá não é horroroso mas porra estiver precisando aí irmão a gente encomenda para você um cotonete demorou é o Tales pede a volta do Hector Tapia meu Deus do céu Bruno Viana falou é no chat caramujo ah bom ok porque o Tiago joga muito ah o Leste que falou o Tiago Alcântara já não é tão bom assim ele quis dizer já não é tão bom assim no sentido que ele está em queda de rendimento não é que ele não joga bem o Tiago Alcântara jogava muito mas ele nem tem jogado ultimamente né tem sofrido muito com lesões então o Tiago Alcântara é muito bom jogador é já esclarecemos Matheus valeu aí Eric volta Peléu nossa senhora esse quer acabar com a live dois minutinhos vou acabar com uma hora cinquenta e oito minutos vou acabar com duas horas o Aloysio Figueiredo Cacá Urgente é que não parece nome de programa de policial né mas o o Cacá não sei se a diretoria do Cruzeiro vai querer trazer mas eu acho que seria uma boa contratação o problema é que aí seria mais um zagueiro destra né mas quem sabe não rolaria aquela negociação aí pelo Mérish Willy Wonka Bruno Viana Arthur Gomes e Wesley eu sou uma piada pra você que lisa Rogério Braga Emerson já tá chata a mídia nacional comparar os ganhos de mídia dos times do Rio de São Paulo com Minas sendo que eles mesmo não dão espaço pros times fora do eixo Rio de São Paulo aí é um um sistema que se retroalimenta né Rogério porque os clubes desses mercados eles recebem muito mais e de fato o espaço que eles têm de divulgação e tudo mais é muito maior né na chamada imprensa nacional que na verdade é a imprensa paulista na maior parte dos casos ou carioca no caso da Globo mas enfim né é porque o principal mercado né onde você tem mais dinheiro no Brasil é São Paulo então lá acaba sendo realmente um local que atrai mais atenção mas os clubes mineiros gaúchos do Nordeste enfim os outros clubes têm que lidar com isso né e a gente conseguiu aí Cruzeiro até o Atlético Mineiro recentemente mas Grêmio Inter enfim os outros clubes já conseguiram né superar essas questões o Irã falou que o Cruzeiro tem que comprar o Matheus Pereira e o João Marcelo que estão emprestados até o meio do ano e depois pensar no Gabriel Verão que é no início do ano que vem renovar com o Marlon até 2026 haja dinheiro pois é Irã o pessoal às vezes esquece disso né tem que contratar tem que contratar calma calma tem que ter dinheiro para contratar Riosi Rodrigues o Josefer do Sub-20 está merecendo uma chance nesse time eu espero que ele seja observado no profissional e acho que será tá meus queridos uma hora de live está bom por hoje muito obrigado a todo mundo aí que colou valeu demais a presença mais tarde então 7h30 da noite Sport TV e Premiere tem jogo do Cruzeiro Sub-20 contra o Flamengo tá semifinal da Copa São Paulo fique esperto eu chupassei os reforçando aqui o jogo é 19h30 exatamente 19h30 7h30 da noite horário de Brasília beleza meu povo aquele abraço então fiquem bem uma boa segunda-feira e que os crias vençam falou